Quer diversão? Se inscreva no nosso canal e ative o sininho. Toc, 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 toc. Tem gente aí do outro lado? Tem? É, mas eu quase não tô vendo que ancha se inscrevendo, nem tão pouco ativando o sininho. Ah, você ativou agora? Então agora você vai poder ver um brinquedo novo que a gente tem. Vai lá mamãe, mostra pra gente. Isso mesmo, amiguinhos. Hoje nós temos esse brinquedinho aqui que é diferente. Ele é o Mulang. E ele tem seis surpresinhas diferentes aqui. Olha que fofinho. Eu acho que é uma cara de gatinho. Aqui atrás mostra como a gente faz pra poder abrir, ó. A gente tem que primeiro puxar pra baixo, depois vai ter uma explosão de confete. Depois é só empurrar ele pra cima e descobrir as surpresas. Será que isso vai acontecer? Vamos abrir. Vou começar aqui tirando esse plástico aqui por baixo pra gente poder abrir. Essa surpresa é bem diferente. As meninas nunca tiveram. Vou tirar todo esse plástico aqui pra gente poder ver como que ele funciona. Então primeiro a gente vai puxar essa alavanca aqui pra baixo. Vou puxar aqui então, devagar, como está escrito aqui. Será que vai explodir aqui? Vamos ver. Ai, tá um pouco duro. Não! Saiu e não aconteceu nada. Tentando mais uma vez. Ah, não deu certo a explosão. Mas vamos ver o que tem aqui, né? Vamos abrir aqui. Ah, tem um guia de colecionador. Tem aqui alguns confetezinhos. Cortadinho tipo palitinho. Deixa eu ver aqui o que tem. Ó, é um guia de colecionador. Olha só que legal. Tem várias coisas divertidas que a gente pode pegar aqui. E esse aqui é da série 1. O que será que a gente vai ter? Ih, tem uma edição limitada. Será que a gente vai ganhar algum desses? Não sei. Vamos ver. Primeiro vamos abrir esse primeirozinho aqui. Pra descobrir o que tem aqui. O que será que é? Ah, que fofinho. Olha só que coisinha fofa. Eu não entendi ainda o que é, né? Ah, tem uma carinha atrás. Olha que bonitinho. Agora vamos passar pra essa parte aqui. A gente vai empurrando aqui. E abrindo aqui, descascando. Olha. Como se fosse uma banana. Descascando pro lado. Pra ver o que tem aqui dentro, hein? Vamos lá. Vamos tirar aqui. E tem uma frase. Bons amigos tornam os bons momentos melhores e os tempos difíceis mais fáceis. Vamos ver o que tem aqui. Ah, mais uma surpresinha. O que será que tem aqui de legal? Ah, que fofo. É um bolinho. Olha que bolinho bonitinho. Ele é rosinha. Num pratinho amarelo. Tem também chantilly. Muito fofo esse bolinho. Vamos deixar aqui a primeira surpresinha. E vamos para a segunda surpresinha. Vamos botar aqui. Então vamos abrir aqui. Que a gente vai tirar a frase. Eu odeio quando estou cantando uma música e o artista diz que as palavras estão erradas. Mais uma surpresinha. O que será que temos aqui? Vamos ver. Ai, que fofinho. Eu acho que é uma vasilha cheinha de biscoitos. Ou será que são moedas? Eu acho que são biscoitos, hein? Mas vamos lá para mais uma parte da nossa surpresinha. Vamos abrir aqui. E ver o que tem aqui para a gente. Eu sou tão bom de dormir que posso fazer isso de olhos fechados. Ah, essa piadinha eu gostei, hein? Todo mundo dorme de olhos fechados mesmo, né? Então vamos ver o que tem aqui. Ai, que fofinho. Vários cupcakes. E um cupcakezinho aqui no meio. Muito bonitinho essa surpresa. Mas temos mais coisas para ver. Vamos abrir essa parte aqui. E tirar a mensagem. Não desista dos seus sonhos. Continue dormindo. Ah, vamos ver qual é a próxima surpresinha. O que será que tem aqui? Será que tem um dorminhoco? Vamos ver. Ai, que fofinho. Eu acho que também é um cupcake de passarinho. Ai, muito fofo. Mas nós temos mais uma surpresinha. Mas nós temos mais uma surpresinha. A última surpresinha. E é uma surpresa bem grande. Essa aqui é a maior de todas. Vamos ver o que tem aqui. Vamos tirar a nossa frase. Aquele momento que você está cansado e dorme, mas você acabou de ver um filme de terror. Ai, meu Deus. Será que tem alguma coisa de terror aqui? Deixa eu ver. Eu acho que não, né? Não deve ter nada de terror. Tcharam, taram, taram. Ai, se é terror, é um terror muito fofo, gente. Olha que fofinho. Eu acho que ele é cozinheiro. Que vieram várias coisas de cozinha. E as nossas surpresinhas de hoje são da edição limitada. Ele é esse aqui, ó. O Sugar Rush. Que é a corrida do açúcar. Corre, corre, corre. É muita surpeja bonita. E é tudo de papá, não é, mamãe? É sim, Amandinha. Olha aqui. Esse aqui está até de cabeça para baixo, hein? Eu acho que é um potinho de biscoitos. Hum, biscoito, bolo, cupcake, tudo gostoso. É mesmo. E você aí de casa, amiguinhos, gostou do vídeo de hoje? Qual foi a surpresinha que você achou mais bonitinha? Essa aqui que a mamãe não sabe o que é. Eu acho que é o quê? Uma raquete? Os cupcakes, o bolinho, o cupcake de pintinho. O potinho de biscoito ou esse fofo aqui? Mamãe, eu posso gostar de todos? Pode sim, Amandinha. Ei, mas você aí? Isso mesmo, você que está me joiando. Não vai rapando fora sem dar like no seu vídeo, não, hein? Tem que dar like. E também não esquece que a gente tem um canal novo. É Baby Alive, Amandinha e Sua Gilmãs. Corre aqui para se inscrever. A mamãe vai deixar o link na descrição dos vídeos e também nos comentários. Um beijo. Ah, um beijo com gostinho de cupcake. Até o próximo vídeo. Mua! 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 Legenda por Sônia Ruberti